Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Espero que assim pra quem é novo no canal tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha críticas e opiniões. Ai, ai! Vou falar de um canal novo aí, é, porque é aprendiz. É aprendiz de quem? Aprendiz de Lília, mãe de três. Vou falar da Adriana e Márcio Cruz. Não aguento. Gente, se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta. Olha só, a Adriana, né? A Adriana fez um vídeo com o famoso título. Não fez a festa lá e não veio ninguém. Eita, Lelê, né? E aí, gente, o que é que acontece? Pelo que eu tava observando, a Adriana, é aquela pessoa polêmica que tá crescendo, sim, o canal através da polêmica. Ela fala ali, eu não vi todos os vídeos dela, tá? Mas tem vídeo ali que ela fala que a galera tá falando mal da gestação dela, sim, ela está grávida. Tá crescendo, sim, o canal de forma, sabe, assim, literalmente na base da vitimização, na base do choro, do mimimi, das mentiras, do engano e imitação. Porque ela, sim, está imitando a Lília, mãe de três. Que Lília, mãe de três, por sua vez, imita quem? A Rubona. Igualzinha a Rubona, meu povo. Pois é. Aí, ela fez lá, né, a festa de aniversário da filha. Se eu não me engano, ela convidou muita gente. Se eu não me engano, foi 60 pessoas. Se eu não tiver ouvido errado, 60 pessoas. E aí, né, ela fez o vídeo lá, mostrando ela preparando o bolo, enchendo o balão, né? Foi simples, foi simples, né? Comprou salgadinhos, ela fez um bolo ali de mais ou menos uns dois, três quilos de bolo. Ficou bonito, creio que ficou muito gostoso, né? E salgadinhos. Quando ela montou a mesa, e ela havia falado a quantidade de pessoas, porque ali, além de incluir as amiguinhas da filha, né? Tem, lógico, que os pais e outras pessoas que ela havia convidado. E aí, gente, ela falou que não foi ninguém, que a filha dela começou a chorar e perguntar. Gente, você via nitidamente, a criança tava tranquila, a criança tava calma. Não tinha nada daquilo que ela falou, que a criança achou ruim, sabe? Não teve, gente, não teve. Deu o lanche, né, pra criança antes, né, do horário. Sabe aquela, foi assim, sabe aquela mentira muito, muito, muito mal contada? Foi essa mentira aí da Adriana, muito mal contada, né? Bom, pra quem tinha convidado tanta gente, um refrigerante, um refrigerante, tá? É, o que mais? Um bolo de mais ou menos de dois a três quilos de bolo. Salgadinho, que ela colocou na mesa ali, dois pratinhos. Pra quem tava esperando muita gente, gente, para, né? Para. Olha, como que você vai convidar aí mais de quinze pessoas, eu vou colocar quinze. Mais de quinze pessoas com dois pratinhos de salgadinhos, e não é aqueles pratinhos cheios, não. Você dava pra contar os salgadinhos no prato. Dava pra contar os salgadinhos no prato, né? E a pessoa vinha, assim, com aquele maior descaramento, na maior pouca velha, sabe? Na maior cara de pau dizer, ai, eu convidei porque não veio ninguém, porque é um quilo, porque é dois quilos, que não sei o quê, né? É, e detalhe, o maridão tá sempre ali, tá sempre do lado, tá ajudando a lavar a louça, tá ajudando, né, fazer as coisas. É por conta da gestação, eu acredito que não, acredito que o maridão ali, né, tá vivendo aí do Bolsa Família, Bolsa Brasil, sei lá o quê. Mas, o pouquinho que ela ganha do YouTube, não tem outra explicação. É, a casa é simples, as coisinhas dela é simples, ela é limpinha, sim, é limpinha, mas isso não quer dizer que ela seja humilde, né? Daqui a pouco, a mulher vai crescer, vai, porque tá bombando. Esse vídeo dela, se eu não me engano, deu mais de 60 mil visualizações, enquanto que os outros vídeos, dá em torno, assim, de mil, mil e quinhentas, mil e novecentas, duas mil e pouquinha. Gente, mais ou menos isso, né? E esse da festa, olha, mais de 60 mil. O que ela reclamou da gravidez, também deu uma bisuzinha, assim, razoável, acho que 5 mil visu, coisa do tipo, né? Quando ela faz aquele vídeo, na base da polêmica mesmo, da vitimização, da choradeira, chove visu. Aí, eu paro e penso, gente, como tem pessoas que gostam de serem enganadas, de serem lubridiadas, e o canalzinho dela tá crescendo e vai crescer, vai crescer, ela vai ficar famosinha, vai ser aí outra Jéssica na vida, vai ser aí outra Lílian na vida, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso daí, porque a Lílian, né, pegou umas aulinhas com a Rubona, né, do canal Clariá. Agora, a Adriana tá pegando umas aulinhas com a Lílian. Daqui a pouco, ela tá, ó, arrebentando a boca do balão. É isso aí, né, meu povo? Pra quem gosta de ser trouxa, um prato cheio, o canal dela. Não, mãe, ó, mimimi, vitimização, choradeira com raça e chinelo, dentro de casa. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.